Em cerimônia realizada na noite desta quinta-feira, a Câmara de Vereadores da cidade de Orleans concedeu ao professor doutor Paulo da Silva Filho o título de cidadão orleanense. Paulo é também professor da Unisul e a homenagem foi um agradecimento do município pelos serviços prestados à comunidade. O evento teve ainda a presença de autoridades e do coral universitário da Unisul.